Oi gente, esse é o berço cobed, nós colocamos aqui no nosso quarto, a Maitê antes dormia num carrinho, no modo Moisés, mas tava ficando muito apertado pra ela, que ela já está com 4 meses. Se vocês perceberam, eu apoiei ele na base do box, então ele fica bem firme, ele tá na função cobed, mas se fechar o zíper nessas laterais, ele vira função Moisés, e também tem a função cercadinho. Não precisei tirar a mesa de cabeceira do quarto, consigo acessar ela normalmente durante a noite, tem ajuste de altura em 5 posições, dá pra ajustar também pra refluxo, ele tem 60 de largura e 86 de comprimento. A gente acessa ela, acode ela durante a noite, não precisa ficar se levantando da cama, tá super valendo a pena, e ela tá adorando, dorme toda esparramada. Amor de mãe! Amor de mãe!